Vai, vai, vai Aquecendo a bucetia, aquecendo a bucetia Aquecendo a bucetia, aquecendo a bucetia Fica de quadro com a mão no chão, deixando o cozinho na Vai, aquecendo a bucetia, aquecendo a bucetia Vai amor, bem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, bem amor, bota, 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 bota amor Agora vai, vai, toma Vai, vai, toma Vai, vai, toma Vai, vai, toma 2M do Youtube é o foco da espiranha Muito querido Muito querido Toma, 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 toma Vai, vai, toma, toma Toma, encaixada, me botando da botada Encaixada, depois volta pra botada Encaixada, muito brava, depois volta pra botada Fica enlouquecida, depois dessa vai se abra Vai, vai, toma, vai, toma Vai, toma, 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 toma Fica de bola, vamos no chão Deixa louco, cinho na rua Vai, toma, toma, toma Ai amor, mata, mata, mata mata, mata, mata meu irmã chili amívuga horns Vancouver Elle, ne l'inventa chica Essa é sinora vai na putaria Malvah, balvah, balvah Ebalvah, balvah Malvah, balvah, balvah Au café,' la busso dire Hoje eu te falo da verdade Já te gotei, te gotei não A menina tá putendo de montão Já te gotei, te gotei não A menina tá putendo de montão Bota na dor, bota no cu, tiro no cu Bota na buceta, bota na dor, bota no cu Tiro no rumo e bato pra você Faz a posição pra mim Que eu entro, 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 entro igual pro tu Farmacente, 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 farmacente Elas descem rebolando em cima do meu cacete Farmacente, 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 farmacente Vou jogar na tua boca só pra tirar sua sede Vai! 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 Rebucita rebus Do colo, do colo, do colo, do colo, do colo Do Vukimau, vai, vai, Vukimau, vai, vai, Vukimau Do colo, do colo, do colo, do Do colo, do colo, do colo, do Trepando, 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 trepando Ela dá uma sentada, ela sabe que é gostosa Ela agacha, ela quica em cima da piroca Senta na piroca, senta na piroca É mais uma Ducalip, especialmente pra gostosa Se acabar, relaxa, eu sei que você gosta Senta na piroca, senta na piroca Maltrata, arregaça a cabeça da piroca Senta na piroca, senta na piroca Tá, mas aí, que foco dois de me do YouTube e depois Só querendo comigo, agora querendo um show de mim E o creio e a no repente Ela tá falando sobre ele que não é essa É, 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 é Rebola que o pauta do, rebola que o pauta do Rebola que o pauta do, rebola que o pauta do É o rei, é o rei, é o rei, é o rei Pira nu Toma 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 Tom Memabatif, memab실�, memabumi Ela encostando em seu rock Encontando em seu 받아 Ela tem capuz, olho atuas pelas festas O que eu tô vendo é pra cáヤ Tuxa o caduxo 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 o cabelo Eduuuu Tapa na tapa na papa na papa na papa na 분�y e na caradima Toma sua tapa para puxar albububu Ela nem liga, ela tá gostando Pra coupla clapa, pra coupla P essa porta da boca, pra coupla Coloca na broca, na broca, na broca, calda Coloca na broca, tá Coloca na broca, tilau Valvia, frais comics Coloca na broca, potential Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe sentar Você diz que sabe meter, eu não vou perdoar Tenta esconder, mas geral sabe tua fama Que no balito fica louca de lança Como de costume, você vai fuder na onda do lança Você sabe quem é ela, pergunta a família dela Quem sabe quem é essa mina, pergunta as amigas dela Quando ela chega no baile, ela cai de pera Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, perereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pó, pela droga você tá por cima de mim Filha da puta do pão de atravessa Perereca toma, 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 toma Pica, toma pica, perereca Perereca, toma, pica, toma, pica, perereca Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe sentar Você diz que sabe meter, eu não vou perdoar Tô tenta esconder, mas geral sabe tua fama Que no baile tu fica louca de lança Toma, toma de costume, você vai fuder na onda do lança Pesso quer saber quem é ela, pergunta a família dela Quem sabe quem é essa mina, pergunta as amigas dela Quando ela chega no baile, ela cai de pena Perereca, toma, pica, toma, pica, perereca Perereca, toma, pica, toma, pica, perereca Toma, toma, pica, toma, pica, perereca Toma, pica, perereca Obrigado.